É o mundo mais lindo do mundo É o lugar mais lindo do mundo É o lugar mais lindo do mundo Qual a idade dele? Velho Velho Tu é o que? Novo? Velho? Que isso aqui Tu é novo, tu é novo Em comparação ao mundo tu é o que? Velho Cadê Johnny Fraser Cadê Johnny Fraser? O mundo é lindo e tu é o que? Puta aqui Olha o céu A cidade Eu fui que era emmaré O que? O que? Ai 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 Ó o carro A porra que toca a calça Não pare, eu tô pando Tá me filmando meu irmão Tá me filmando meu irmão Tá me filmando meu irmão Pega ali!